Sejam bem-vindos a mais um vídeo Vai descendo a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo Traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal E vamos lá fazer o possível debater aos 17 mil inscritos Estamos quase, falta pouco, só falta mais uns 950, é coisa rápida, se você trazer o teu amigo Então, pum, chegamos rápido Vamos começar com as notícias de hoje Primeiramente, informar que o professor angolano Que foi preso porque estava a fazer manifestação com seus alunos atrás de carteira Já está liberado E não sei o que aconteceu Acho que por magia, as coisas começaram a mudar e a dar certo Vocês acreditam que agora, aqui em Angola, já existe um programa nacional de distribuição de carteiras E começaram a distribuir exatamente onde? Na escola do professor Bernardo Que coisa incrível, né? Parece que estão a nos ensinar que para nós sermos ouvidos precisamos de fazer manifestação Então, acho que está na hora de começarmos a preparar mais algumas Também houve muita discussão, muito debate Se por acaso o professor está certo ou não De ter mobilizado as crianças para uma manifestação do gênero Porque pode ser perigoso e tal e não sei o que Não sei, mas eu acho que só poderia ser perigoso se por acaso fossem oportunais crianças E por acaso, como a polícia fez, atacou crianças Então, é algo que é propriamente perigoso só quem fosse realmente atacar Porque eles não estavam ali a atacar ninguém Eles só queriam carteira e finalmente conseguiram Mas a outra notícia que foi avançada é que o professor Bernardo foi afastado Da sua sala de aula depois desse incidente, depois de estar preso Foi liberado, mas ele foi afastado, já não vai poder dar aula Até que se ouça a sua situação, segundo a informação Até que se ouça a sua situação pela inspeção de educação Então, até agora, aguardamos para saber qual é o ponto de situação do professor Bernardo Mas as crianças já têm carteira E outra pessoa que também veio a público dizer que foi uma situação não muito boa E que chamou a atenção a professora e não gostou daquilo que viu Foi a ministra da educação Porque eu também, de certa forma, concordo com ela Onde é que já se viu um professor Bernardo Desi, né? Que ninguém sabe se viu de onde, do nada, meter uma mãe velha a trabalhar Isso é brincadeira? Isso é falta de respeito? Meter uma pessoa a fazer o seu trabalho enquanto ela estava lá no seu escritório A fazer um conjunto autêntico de nada Vem um professorzinho de meia tigela meter uma pessoa a trabalhar Está muito errado, já não há respeito nesse país Como é que vão meter a senhora que foi nomeada para trabalhar na pasta de educação? Sendo que a educação, para ter educação, tem que ter todos os meios para ter a educação E não tinha carteira Fazer a senhora trabalhar Que raio de coisa é esse? Sem muita falta de respeito, senhor Bernardo Você não pode começar a fazer essas coisas Mas pronto, já aconteceu Já foi criada um programa próprio para distribuição de carteiras Já não vamos ver mais essas coisas absurdas Que parecia que agora estava saindo agora da guerra Onde não tinha carteira na sala As crianças tinham que sentar em bancos plásticos Outro em latas de leite Para poder aprender e saber mais para o seu futuro Agora mudou Agora tem carteira E vão ter mais carteiras Virão mais Bom, só já para fechar Recebemos aí a notícia a partir da TPA Que os ambulantes têm os dias contados Segundo o governo provincial Que está a preparar-se Para tirar os ambulantes das ruas Porque têm dado uma má visibilidade Da cidade de Luanda Por causa dos ambulantes Parafraseando aqui o Vitor Hugo Mendes Bom, o governador de Luanda Quando nasceu Já encontrou os ambulantes na rua Com certeza Tanto que Há muitas histórias que o meu pai conta Sobre os ambulantes Então, ambulante é muito antigo Mas qual é o problema? Sinceramente, qual é o problema dos ambulantes? Ah, mas os ambulantes fazem isso, fazem aquilo Fazem lixo, fazem aquilo Mas por que não Tipo, profissionalizar Ou cadastrar os ambulantes? Tipo, nós já viemos há muito tempo A reclamar sobre as condições dos zungueiros Das zungueiras E já viemos a solicitar há muito tempo Que seja legalizado essa profissão E praticamente o que o governo provincial quer agora É pegar todos os ambulantes E lhes colocar num mercado Para poderem exercer a sua função de vendedeiros e vendedeiras Segundo explica Sabendo também que é uma ideia que surge E vem diretamente Do Talatona Administração Talatona Tem estado a cadastrar os ambulantes Para lhes mandar Para lhes mandarem Num dos cinco mercados Que eles têm disponível lá Sinceramente, não concordo com isso Não faz sentido Porque vendedores ambulantes Se forem muito bem indicados Se forem muito bem cadastrados Saber que tem limite Tem que fazer isso daqui até aqui Tem que fazer aquilo Com certeza Eles vão fazer o seu trabalho Sem incomodar ninguém E qual é essa situação? Que história é essa Que ambulante está fazendo Ver mal a cidade? Tipo, o que o ambulante fez? O que os ambulantes fizeram de errado? Ah, sujam! Sujam, manda limpar Suja, cria algum tipo de programa Para que ele, quando saia do seu local Deixe limpo Eu acho que é o mais propício a se fazer Do que dar uma de herói E tirar ambulantes das ruas Para lhe meter em mercado Nós sabemos muito bem Que a sociedade de Luanda Tem muita dificuldade em Entrar nesse tipo de regra Entrar nesse tipo de quadrados Muitos foram os governadores Que tentaram tirar ambulantes Das ruas Ou então as pessoas que vendem Em uma determinada rua Ou do nada fizeram surgir um mercado E as pessoas lhe tirarem dali Para que fossem em outro local Fizessem lá a sua atividade Muitos não conseguiram Muitos tentaram não aguentar Mas o meu homem Ele comeu mais homem De todos os homens que tentaram ser homem Resolveu que vai tirar Os ambulantes das ruas Eu tenho a certeza Que isso não vai dar certo E também tenho a certeza De que só vai causar Muito mais problemas Mas vamos lá ver Qual é a ideia Do nosso governador Quanto a tirar Os ambulantes das ruas Vamos hoje a esperar Vamos ver só Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueça Deixe um bocado A tela Se inscreva no canal Deixa o teu like Compartilhe esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscreverem no canal E assista esse vídeo Vai lá com o dedo O concursor Eu sei que você vai gostar Disse eu tenho a certeza Ativa o sino das notificações Nós vemos no próximo vídeo Fiquem bem porque eu basei